Próximo vereador, Paulinho do Esporte. Solita presidente, vereadores, vereadoras, internautas, telespectadores, público presente, bom dia. Eu quero começar falando aqui sobre uma reunião que tivemos segunda-feira, lá no bairro de Jardim Paraíso. Pode colocar a foto aí, por favor. Isso, nós estivemos juntamente com o secretário de Esportes, estivemos lá também o presidente do bairro, Aias Cavallo, acompanhando sobre a futura manutenção do campo do Jardim Paraíso. Nós estamos com dificuldade em vários campos, tivemos uma reunião com o nosso prefeito, Isaías. Isaías se prontificou a nos ajudar a fazer um trabalho bacana no esporte amador de Jacareí. É o que nós precisamos, resgatar todo esse trabalho que Jacareí tanto necessita. Os jogadores de Jacareí estão indo jogar bola em São José dos Campos. Por quê? Por falta de campo. O Valmir tem acompanhado, o Paulinho dos Contores, sempre estão no campo, tem acompanhado a nossa dificuldade, né? E a gente sabe que a falta de campo faz a gente perder os nossos atletas. Temos atletas muito bons aqui. Então, com esse novo pontapé inicial aí que o prefeito está nos dando, no Jardim Paraíso lá, lá vai ser o primeiro campo que ele vai começar a manutenção. Então, o secretário de Esportes esteve lá analisando, acompanhando, ver a melhor forma de um novo projeto para aquele campo. O Aías Cavallo, que é o presidente da Sociedade de Amigos de Bairro, também estava lá, tem acompanhado, tem feito um bom trabalho no bairro, principalmente com as crianças de lá, né? Ele tem feito um bom trabalho. Isso é importante, que a Sociedade de Amigos de Bairro sempre esteja presente, fortalecendo ainda mais o bairro. Não é só o vereador ir lá e pedir, o vereador correr atrás, não. A Sociedade de Amigos de Bairro tem um papel fundamental. Ela tem um papel de tamanho e importância para ajudar, sim, auxiliar os vereadores. O Joalês, que é morador lá do Jardim Paraíso, sabe como que ele acompanha, fez parte da Sociedade de Amigos de Bairro. Sabe a tamanha importância, não é, Joalês? Então, eu quero deixar um abraço ao Aías e a todos também, presidente da Sociedade de Amigos de Bairro, que continuem com o trabalho de vocês, peçam, sim, auxílio aos vereadores, para que o vereador possa te acompanhar, para que o vereador possa te auxiliar, está certo? Um grande abraço a todos aí. Quero também, agora, dar um grande abraço ao pessoal lá de São Silvestre. Estivemos lá numa festa para as crianças do time de futebol do São Silvestre, Futebol Clube. Estivemos no dia das crianças, dando um apoio para eles. Foi uma belíssima festa. Primeira festa que eles conseguem fazer, um time de futebol lá, consegue fazer uma festa. Foi uma festa onde atingiu muita gente. Agradecer o pessoal da Fundação Cultural, que também atendeu, ajudou na organização dessa festa, levando som, levando atração musical. Então, que o pessoal de São Silvestre continue com esse trabalho, esse time de futebol de São Silvestre, trazendo alegria, que essa foi a primeira festa de muitas que eles irão realizar. E isso serve para os outros times de futebol também, de todos os bairros. Porque sabe a importância. Não é só chegar no domingo e jogar futebol, não. Tem o social também. Tem as crianças, os filhos deles, os netos deles, que também precisam de atenção, precisam de carinho. E hoje o nosso trabalho, o que é? Tirar essas crianças da rua. Então, parabéns a esse pessoal de São Silvestre. E parabéns a todos aqueles outros que conseguiram realizar uma festa para as nossas crianças de Jacarei. Eu quero falar um pouquinho sobre um pedido que nós fizemos. Na Lucas Logueira Garcia, nós pedimos, não só na Lucas Logueira Garcia, nós solicitamos que fossem colocadas faixas refletivas em todos os locais onde tem lombada nas estradas. Por quê? O que acontece? Hoje foram instaladas várias lombadas, tanto na rodovia Geraldo Scavone, Eurial de Jesus Erbini, na Henrique Erolis, na Nilo Máximo, na Dom Pedro, foram instaladas lombadas. Só que chega à noite, você não consegue ver a lombada. Porque as avenidas, as pistas são escuras. Então, já é perigoso até acontecer acidentes. E antes de acontecer os acidentes, nós estamos solicitando que sejam colocadas faixas refletivas. Porque aquela placa que vem mostrando que ali tem uma lombada, ela não ilumina tanto. Então, nós estamos pedindo que sejam colocadas faixas refletivas, exemplo, aquelas que usam atrás do caminhão, que brilha. É muito importante, porque a gente que anda de carro à noite sabe a dificuldade que é. Não dá para ver nada em uma lombada. no centro, nos bairros, até dá para ver, porque tem iluminação, mas as nossas estradas não têm. Então, eu fiz o requerimento a vários órgãos competentes, cada um no seu órgão, DR, Rota das Bandeiras, Nova Dutra. fizemos aos seus órgãos competentes para que tomem a providência para antes de ocorrer o acidente. Sabe, pessoal? Porque vocês podem pegar hoje aí as lombadas, todas estão com marcas e freada em cima. E isso acontece 90% no período da noite. Então, deixo aqui, nosso requerimento passou hoje. Vamos aguardar mais para frente para a gente poder estar falando disso, que é uma coisa de tamanha importância para a comunidade. Não só de Jacarií, para quem vem visitar a nossa cidade, saber que estamos trabalhando para dar mais segurança para eles. Eu fiz um requerimento também à infraestrutura, falando sobre a estrada municipal Biagino-Tiefe. É a estrada que vai para o pagador Andrade. Nós estamos com os guarde-reios quase todos destruídos, porque lá é uma estrada muito perigosa. Para vocês verem o exemplo, aí desse, isso aí foi um caminhão que passou em cima. Imagina se não tivesse esse guarde-reio, aonde esse caminhão ia parar? Então, nós solicitamos a infraestrutura que faça análise, junto com o departamento do nosso de trânsito, que é a nossa mobilidade urbana, que vá lá fazer análise do que pode ser feito para a gente dar uma melhor condição na estrada do pagador Andrade, que é uma estrada muito utilizada. Ainda mais agora, que estão construindo condomínios lá, vão construir indústrias, mais indústrias. Então, a gente tem que tomar cuidado, tomar providência antes de acontecer alguma coisa. Ok? Também fiz um pedido ao meio ambiente, ao infraestrutura, à Secretaria do Esporte, para a gente fazer uma manutenção, tanto na academia ao ar livre, como também nos brinquedos, lá no bairro de Jardim Flórida, ali na Praça Presidente Kennedy. Também a pintura da quadrinha, lá onde a turma joga um basquete. Então, nós fizemos a solicitação para que a população tenha melhores condições de aproveitar os equipamentos que são da própria prefeitura. Então, deixo aqui meu pedido e futuramente a gente vai voltar a falar sobre eles. Também agora quero agradecer ao pessoal da infraestrutura, em nome do Moraes, que tenho acompanhado, tenho feito, quero dar um grande abraço a todo o pessoal da INVRA, que tem feito a limpeza nos córregos em nossa cidade, que é de tamanha importância. Agora vai chegar a chuva, os córregos limpinhos, a água vai poder rodar. Esse aí é o córrego do Jardim Jacinto. Pode pôr para mim, por favor? Ali é uma luta muito grande, é um acesso difícil, porque ali tem várias casas. Pode pôr uma foto, por favor? Isso. São várias casas, então fica difícil. Ali o serviço, em certos locais, tem que ser manual, porque a máquina não entra, não é, Dervó? Ali a máquina não entra. A gente conhece muito bem aquele lado ali, aquela região, a gente sabe a dificuldade que é. Então, quero agradecer o pessoal do Infra, que tem feito um trabalho bacana aí, principalmente nas limpezas dos nossos córregos. Quero deixar aqui, pessoal, agradecer ao nosso partido. Pode voltar para mim? Ao nosso partido PSD. E dizer que estamos de portas abertas. Não vai dar tempo hoje. Eu vou deixar para o Juarez falar um pouquinho mais também que o nosso partido está aí de portas abertas para você, ok? Passou um vídeo do... Que eu puse aí, por favor? Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Pode deixar, pode deixar. Meus contatos, por favor. Pode pôr meus contatos direto? Isso. Meus contatos aí, Paulinho do Esporte, meu Facebook, meu e-mail. Estou de portas abertas aí para atender vocês. Meu telefone é 3955-2211. Meu gabinete é o número 4. Estamos sempre à disposição. Como eu sempre falo aqui, você, que não pode vir até mim, me ligue, que eu irei até você. Um bom dia a todos. Eu vou te dar tempo.